Oi pessoal, meu nome é Luíde, vou falar um pouquinho sobre esse artigo publicado na Nature em 2017, cujo título é Análise genômica de cepas globalmente diversas de micobactéria tuberculose fornece informações sobre o surgimento e a disseminação da resistência a múltiplas drogas. Bem, a micobactéria tuberculose é o agente causador da tuberculose. Naturalmente, essa é uma doença altamente contagiosa, mas nos últimos anos vem atraindo ainda mais atenção devido à evolução de cepas resistentes antibióticos. A evolução dessas cepas resistentes se dá principalmente pelo contato do micro-organismo com o fármaco em um tratamento anterior, mas no caso da tuberculose das cepas resistentes é uma preocupação ainda maior, já que não há um fármaco efetivo, muitos fármacos efetivos disponíveis para tratamento. Acredita-se que 5% das micobactérias tuberculose no mundo já sejam multiresistentes à droga, que no caso é definido como resistente à rifampicina e isoniazida, que são dois antibióticos amplamente utilizados para o tratamento da doença. E para esses casos, o tratamento pode levar mais de um ano e causar inúmeros efeitos adversos. Então, atualmente há também aproximadamente 0,5 cepas classificadas como extremamente resistentes a drogas, que são caracterizadas por serem resistentes a pelo menos dois antibióticos, e também drogas de segunda linha, que são injetáveis e utilizadas justamente para o tratamento de cepas resistentes de tuberculose. Nesses casos, os estudos mostram que na África do Sul, estudos da África do Sul mostram que apenas 19% dos pacientes com cepas extremamente resistentes tiveram resultados favoráveis. Então, a transmissão dessas cepas ao redor do mundo é extremamente preocupante, tendo em vista consequente aumento da mortalidade, dos casos nosocomiais, que seriam aquelas infecções hospitalares, e uma ainda maior expansão das resistentes a medicamentos. Nesse sentido, para frear a proliferação dessas cepas resistentes, uma prática muito utilizada em todo o mundo para tentar indicar o melhor tratamento para os casos de tuberculose é antes de fazer o teste fenotípico, ou de sensibilidade, que vai indicar a resistência da cepa a algum medicamento. Então, como mostra aqui na tabela, em resumo, eles coletam material, crescem o meio de cultura com a droga e analisam o crescimento da colônia. Só que esse teste, ele precisa de uma equipe técnica qualificada e também demora em média de 15 dias. Então, atualmente, já dá para fazer esse teste molecular, diversos testes moleculares, como esse X-PAT, que ele detecta simultaneamente a presença da bactéria e a resistência da rifampicina, que é aquele antibiótico amplamente utilizado para casos de tuberculose. Então, esse kit já vem pronto, é muito mais prático, rápido, e o resultado sai até 2 horas. Mas, embora esse método seja capaz de identificar a resistência à rifampicina, diversos estudos na África, Rússia e Argentina já mostraram que a resistência à isoniazida é adquirida primeiro. Então, possivelmente, ele ainda não é capaz de identificar a cepa de resistência em estados iniciais. Então, o objetivo do estudo é determinar a aquisição de mutações de resistência e identificar quais mutações ocorrem inicialmente para a tuberculose, e que, portanto, podem servir como sentinelas iniciais no desenvolvimento de tuberculose multiresistente e extremamente resistente a drogas. Esses resultados podem contribuir para entender as mutações iniciais precursoras de resistência e, assim, poder ajudar a detectar mais rápido possível essas cepas. Bem, para isso, eles fizeram uma análise global em larga escala. Foram reunidos 8.316 sequenciamentos de genomas completos, WGS, de cepas, micobactéria e tuberculose, todos de casos clínicos. Então, 868 são 9 sequenciamentos do estudo, e outros vieram de 14 trabalhos anteriores. Todos usaram a plataforma Illuminas para o sequenciamento. Então, tendo o dado bruto de mais de 8 mil materiais genômicos, eles realizaram uma filtragem das cepas, então foram removidas aquelas cepas que tiveram alinhamentos ruins contra o genoma de referência, cepas que não tinham a indicação do país de origem, tinha amostra duplicada, sinais de contaminação e outros. Então, no final, restaram 5.310 sequências genômicas, e foram essas que foram utilizadas para o resultado do estudo. Bem, então, a partir dessas mais de 5 mil sequências, eles buscaram examinar computacionalmente a resistência de cada um dos genomas a esses 8 medicamentos, esses daqui, que são amplamente utilizados para tratamento da tuberculose. Então, para isso, eles construíram uma tabela com a lista de polimorfismos, descrito na literatura, que poderiam ser precursores de resistência. Então, essa aqui é uma parte da tabela que indica droga, o gene, polimorfismo, a referência. Então, eles encontraram que 18% da amostra deles era multiresistente, 5% extremamente resistente e 8% pré-extremamente resistente, que eles caracterizaram como multiresistente, só que com mutações extras, que já seriam precursores de resistência a drogas de segunda linha. E mais de 50% dos genomas não apresentaram mutações que poderiam ser precursores de resistência. Então, elas foram consideradas secas suscetíveis. Então, das mais de 5 mil sequências, elas abrangeram 48 países e 17 regiões geográficas definidas pela ONU. Dessas 17, 15 já tiveram ocorrência de cepas resistentes na amostra deles. E apesar de vermos que nem todas as regiões foram representadas, não abrange a América Central, América do Sul, Oriente Médico, Oceania, todas as 7 linhagens descritas na literatura de microbactérias e tuberculose foram compreendidas no estudo. Eles também quantificaram o número de evoluções que a resistência ao medicamento precedeu a resistência a um segundo medicamento. Então, aqui esses números representariam o número de evoluções que a resistência ao medicamento da linha indicada foi adquirida antes da resistência ao medicamento dessa segunda coluna, da segunda resistência, dos medicamentos de segunda resistência. E o sombreado vermelhinho indica a porcentagem de eventos evolutivos que a resistência do primeiro foi maior que a anterior, foi o primeiro que a anterior. Então, por exemplo, se pode perceber que a resistência à isoniazida dominou todas as primeiras mutações, em direção à resistência aos outros medicamentos. Bem, já aqui nessa figura, dá para perceber um pouquinho melhor visualmente esse domínio, o domínio da isoniazida. E eles construíram esse gráfico utilizando os polimorfismos que conferem resistência a drogas, que ocorreram pelo menos 10 vezes no conjunto de dados. Fizeram isso para tentar ilustrar a aquisição sequencial de mutações. Então, essa figura está mostrando nos extremos aqui os nomes dos medicamentos, que a mutação conferiu resistência. Já aqui embaixo, dá para notar o gene mutado em si, né? E essas fitas coloridas, elas indicam, a extremidade delas indicam que, às vezes, que uma mutação ocorreu antes da outra. Então, por exemplo, uma fita com extremidade grossa, como essa verde aqui em KTG, e uma extremidade fina em RPOB, indica que a KTG, a mutação em KTG, surgiu antes de RPOB com muito mais frequência. Bem, então, os autores indicam que uma das possíveis explicações para esses resultados é que a isoniazida entrou em uso clínico pelo menos 20 anos antes da rifampicina, né? Então, as populações de micobactéria tuberculosa tiveram exposições muito diferentes a esses dois medicamentos, que pode ter afetado a ordem de aquisição da resistência, né? Em favor da isoniazida. Então, para testar essa hipótese, eles utilizaram o software BIST, esse aqui, que permite realizar uma série de análises filogenéticas com ênfase na escala de tempo. Então, esse software conta com uma série de recursos, como filogenias em larga escala, modelos filogeográficos, análises datadas, especificações de modelos flexíveis, que dá para alterar todos os parâmetros, podendo definir até taxas de transição de codos. Então, eles fizeram essa comparação entre a rifampicina e a isoniazida entre 1970 e 2000 para tentar predizer o número de surgimentos a ambas as drogas, né? Nesse período. Então, todos os resultados mostraram que, independentemente do período ou taxa evolutiva definida no programa, a resistência à isoniazida mediada pela mutação, em KTG principalmente, surgiu antes da resistência à rifampicina de 92% a 98% das vezes. Então, esses foram os pontos principais que eu consegui destacar do artigo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até mais! Obrigado! 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 Obrigado!